Vamos lá Uh! Tudo bem, olha pra cá Olha pra aqui, menina Ai, Jesus, dá uma olhada que tá no dedinho Olha pra cá, rapaz Ah, não! Não chora, não Ai, não passa agora Olha a altura, tudo bem Olha a altura, dá pra baixo Olha, olha pra lá Sim, olha, olha a altura atéINDISTINCT Uh! Uh! satu Oh, anode É bom demais! É bom demais! É bom demais! Vigo até aqui! A galera! O meu! Vivo em vozes! Vivo em vozes! Vivo em vozes! Como ele vem? Vivo em vozes! Vivo! 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 Ta de eros! Vivo! Tchau, tchau.